Chega ao fim o namoro de João Gomes e Ari Mirelli. Vamos ver como foi? Vem comigo que eu te explico. Há alguns dias atrás, rumores de que a relação dos dois teria acabado foi noticiado pela coluna do Léo Dias, depois que o perfil da moça foi desativado no Instagram. No entanto, ela veio a público e explicou o que de fato tinha acontecido e que não tinha nada a ver com o fim do relacionamento e que eles continuavam firmes e fortes. Mas hoje, dia 13 de abril, o João Gomes postou um comunicado oficializando o fim do namoro. Vamos ver então o que ele falou no comunicado que ele postou agora há pouco lá no perfil oficial dele no Instagram. Bom, turma, a Ari foi a primeira pessoa que assumiu um sentimento tão sincero a todos vocês desde que toda a minha vida mudou. Eu fiquei muito feliz de ter contado do meu coração a vocês. E é com todo o respeito a vocês e a todos que torceram por mim e por a Ari que venho falar que o nosso namoro acabou. Tem amores que são para a vida inteira e tem amores que vão nos ensinar lições de vida. E é isso, turma. Ontem conversei respeitosamente com ela e com a mãe e tive que vir embora. Estou triste. Queria ver teu sorriso, que realizasse seus sonhos e que alguém te ajudasse até nós que deixamos o caminho. E que se por acaso se sentir sozinha, se lembre de mim e da amizade que tinha que torcer por nós e que você conseguisse ser feliz um dia. Com carinho, João. Pois é, galera. Ele não explicou, obviamente, o motivo, né? Mas deve ter algo aí que pesou para que ele tomasse essa decisão. Quem aí curtiu esse casal, deixe aqui seu like, seu comentário e vamos ficar torcendo para que os dois sejam felizes nesse novo momento que eles vão passar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.